Aquela lura louca, louca, lura louca Mas o fraco dessa mulher, a gente sabe qual é Só no comentário Aquela lura louca, louca, lura louca 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 Olha você, tome cuidado com a moral Eles são um diabo, mandou passear Deixa com a dungual de fora, deixa a ventura Quando a bola rola, o bicho tem o tempo Aquela lura louca, louca, lura louca Aquela lura louca, louca, lura louca Aquela lura louca, louca, lura louca Aquela lura louca, lura louca Vai brincar de fazer Agora chapadinha pra ficar Com seu discurso Alô, 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 alô Aquela lura louca, lura louca Apulada lura louca, lura louca E fica louca Agora usa a lua louca, lura louca Alô, 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 alô Olha você, tome cuidado com a dor É uma intenção de arame que eu vou te ensinar Já tem uma língua de fora que se aventura Quando a bola roda o bicho tem que pegar Para louca, para louca, para louca 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 Amém. Amém.